Olá, boa tarde! O novo Jornal do Peter de hoje começa trazendo os destaques do dia que a capital Rio Branco do Acre completou seus 140 anos de município e também outras notícias para serem exibidas aqui no jornal. Então vamos lá que o Jornal do Peter está começando! Bom, o Jornal do Peter de hoje a gente chama o nosso repórter que está lá ao vivo no Shopping Lindóia em Porto Alegre Vamos falar com o nosso repórter! E aí repórter, como é que vai no Shopping Lindóia? Olá Pedro! Olá aos telespectadores que estão acompanhando o Jornal do Peter aqui na TV Peter Show Brasil Fictícia Estamos aqui no Shopping Lindóia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Para falar como foi a comemoração do Ano Novo de 2023 Mas em 2022 muita gente comemorou o Ano Novo, bebendo champanhe, comendo doce, também churrasquinho E todo mundo veio fazer festa e ir para o Réveillon do Ano Novo de 2023 Né Pedro? Porque 2023 vai ser um ano muito maravilhoso! Estou aqui no Shopping para falar sobre como foi a comemoração do Ano Novo de 2023 Certo Pedro? Então Pedro, eu, Peter Show Brasil Pedro, direto do Shopping Lindóia de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Para o Jornal do Pinto Eu volto com você no estúdio Muito obrigado repórter! Boa sorte lá! E você vai ver depois do intervalo que Rio Branco, a capital do estado do Acre, completou seus 140 anos de município Em 28 de dezembro do ano passado Estas e outras notícias você vê a seguir Voltamos! No ano passado, a cidade de Rio Branco, a capital do estado do Acre, completou seus 140 anos de município E comemoração da capital acriana A cidade que está fazendo 140 anos no norte do Brasil É a cidade de Rio Branco, a capital do estado do Acre Na região norte do país e principal centro financeiro corporativo, político e cultural do estado Sendo a capital mais ocidental do Brasil A 3030 km de distância de Brasília, capital federal Rio Branco Localize as margens do Rio Acre Sendo a quarta capital mais antiga do norte do Brasil Após Belém, Manaus e Macapá O povoamento na região de Rio Branco se deu no fim do século XIX Rio Branco é a capital acriana de 140 mil habitantes E seus municípios Limitrofes, Pujari, Capixaba, Placido de Castro, Porto Acre, Senador Gilmarte, Sena Madureira, Chapuri no Acre e Labreá no Amazonas O que era um seringal virou um porto comercial Muito bom, parabéns Rio Branco Você vai ser a capital acriana mais feliz do Brasil Então galera, vamos com um giro de notícias no Brasil em um minuto Paraguaios e argentinos atravessam fronteira para apostar na Mega Sena Em Foz do Iguaçu no Paraná, na fronteira do Brasil com Paraguai Em Chapecó em Santa Catarina Vendas e produtos religiosos e exostéricos cresceram em dezembro do ano passado As sucuris que podem chegar a 7 metros de comprimento sempre despertam curiosidade e espanto Flagrantes foram feitos em várias regiões de Mato Grosso do Sul O Jornal do Peter está terminando por aqui Estas e outras edições vocês conferem lá na playlist do Youtube É só você clicar em playlists e tu vai achar a playlist Jornal do Peter Show Brasil Apresentações Só clicar nela e conferir outras edições do Jornal E a gente está ficando por aqui E agradecendo pela sua audiência E até lá, tchau! E aí